Vídeos para cada dia. Meu trono estava passando pela timeline, cara, e aparece esse vídeo histórico do padre leiloando uma lasanha na rede. Pô, é muito foda esse vídeo. Vou dar a lasanha por 140 reais para Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. 140 reais do Liuma. Muito bem, Gilma Aranha. E eu só me balançando. Só preciso ter cuidado para não dar o lance. E o Carlinhos sem se mexer. Porque é muito feio uma pessoa dando o lance, ainda mais um padre. Vou dar a lasanha. Segura a lasanha, Carlinhos. Pô, você não pegava ela agora, essa lasanha? Agora! É porque eu perdi o leilão, irmão. Eu daria o lance, porra, sério mesmo. Eu daria o lance legal, cara. Tá mal. O Carlinhos sem entender nada. O Carlinhos estava, porra... O Carlinhos estava atônito, porra. Está acontecendo. O padre enlouqueceu, filho. Moleque, ele não está de brincadeira nessa rede, não, tá? Ele está indo firme, meu. Moleque, ele está indo, moleque. Ele está querendo um mortal ali, tá? Caralho, você está ganhando. Qual que era aquele programa de esporte radical do Esporte TV, mané? Zona de Impacto. Moleque, esse padre vai para o Zona de Impacto. Desesperador esse programa, tá? Eu falei disso nunca que sou idiota, Beltrão? Ou foi aqui? Pô, moleque, eu odeio com todas as minhas forças. Esse programa e o antigo está na área, pô. Está na área, não? Não. Arena Esporte TV. Arena. Nossa Senhora, o Arena era loucura, pô. Moleque, eu... Era um hiato na minha tarde. Desesperador. Tinha umas quatro o Arena que não tinha o que ver. Não tinha, mano. E aí parecia que a Nickelode, o Cartoon, todo mundo falava assim, não vou passar nada. Vai todo mundo ver o Arena. É. Oi. Impressionante, cara. Bizarro mesmo, bizarro. Vamos lá? Vamos fazer um negocinho, Belt? Quem é melhor? O Cacau Pelé?